Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CPI de Neuromate. Hoje iremos falar sobre os possíveis tratamentos da lesão do plexo braquial em adultos. E a entrevistada de hoje é a Juliana Maia. Ela é fisioterapeuta, finalizou o mestrado no Instituto de Traumatopedia, Jamil Haddad, e atualmente é colaboradora no Laboratório de Neurociência e Reabilitação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Juliana, a primeira pergunta é quais os tratamentos mais indicados para a lesão do plexo braquial hoje? A gente pode dividir em dois momentos. Primeiramente o tratamento conservador, que é logo que esse paciente tem a lesão e a gente só aguarda para ver se essa lesão vai recuperar de forma espontânea, sozinha. E associado a esse período, a reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional. Não tendo uma recuperação sozinha, o tratamento, o segundo tratamento mais indicado seria o tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico, ele normalmente é dividido em cirurgias de neurotização, onde o médico faz uma reutilização dos nervos, tenta reativar esses nervos do braço. E a outra opção seriam as cirurgias ortopédicas, que são cirurgias mais tardias, para tentativa de estabilidade ou alguma mobilidade, preservação da função desse membro superior. Muito interessante. Qual o tempo ideal para o tratamento? Esse tratamento, o cirúrgico, o tempo é muito importante. Então a sugestão é que esse paciente, se ele não tiver uma recuperação sem nenhuma intervenção mais específica, é que a partir de até um mês da lesão, ele faça essa cirurgia. Então quanto mais próximo da lesão ele fizer essa cirurgia, melhor os resultados. Isso são os que dizem os últimos artigos. Mas esse tempo, às vezes, tem pacientes que têm indicação cirúrgica com até um ano de lesão. As chances de recuperação são menores, né? A recuperação vai ficando não tão ótima quanto se for feito logo no início, mas também é uma opção de tempo. Então aí a gente tem essa janela, né? Indicação cirúrgica até um mês de lesão, que vai até um ano. Mas a reabilitação, fisioterapia e terapia ocupacional, começa logo depois, para controle de dor, mobilidade, amplitude de movimento. Aí isso segue durante todo esse período também. Após o tratamento, os movimentos do braço retornam à função normal, original, ou voltam a ser, ou seja, voltam a ser como antes? Elas voltam a ser como antes, esses movimentos? Ou a recuperação é progressiva? Então, a recuperação desses pacientes, ela vai ser muito ligada à magnitude da lesão. Então, quanto mais grave a lesão, menos a gente vai esperar uma recuperação da função motora, da sensibilidade desse braço, como era antes da lesão. Então, esse paciente, a recuperação dele, ela vai acontecer em casos de recuperação espontânea, meses após, quando são lesões mais leves. Em casos de tratamento cirúrgico, a recuperação, ela pode acontecer até um ano da cirurgia. E o que seria essa recuperação? É o retorno de força muscular, algum retorno da sensibilidade, redução das dores que esse paciente apresenta, mas tudo vai depender da magnitude da lesão e da cirurgia que ele vai fazer. Mas a gente pode esperar algum tipo de recuperação, de movimento, né? A partir de um ano das primeiras cirurgias. Mas é muito importante que esse período de tempo, o paciente vai recuperando bem devagarzinho. É uma recuperação lenta. Então, se alguma pessoa descobre que sofreu a lesão, o que é que ela deve fazer? Como proceder, né? Qual a melhor sugestão? A melhor sugestão, assim, como a maioria desses pacientes adultos sofrem essa lesão a partir de um trauma, então eles provavelmente vão ser encaminhados a emergências e tudo. Ele pode ter esse diagnóstico da lesão lá, nesse primeiro atendimento, ou posterior, depois que ele foi pra casa, viu que o braço não está recuperando, e aí ele tem um segundo diagnóstico de lesão do plexo brachial. Então, a sugestão é procurar serviços de saúde, públicos ou privados, mas o serviço público tem hospitais especializados, médicos e toda a equipe de reabilitação especializados em lesão de plexo. É uma lesão comum, mas pouco conhecida, então a sugestão sempre é você procurar um local especializado, onde tenham profissionais com experiência com esse tipo de lesão. Além de, só pra acrescentar, não esquecer dos seus direitos enquanto cidadão. Então, assim, você pode procurar um assistente social, você pode procurar, você pode receber algum auxílio do governo, você pode receber alguns benefícios, caso por causa dessa lesão você não possa continuar trabalhando. Então, todo esse apoio, o Estado pode te fornecer, a Prefeitura, então você também pode buscar acompanhar esse tipo de informação no sistema, até no sistema privado, eles podem dar algumas informações, mas principalmente no sistema público da sua região. Muito bom saber que também nós temos apoio para pessoas, pacientes, com lesão no plexo brachial, no sistema único de saúde, o SUS, né? Informações muito importantes. Juliana, com certeza, essas informações vão servir para muitos pacientes, e desde já eu agradeço pela sua participação. Eu que agradeço, mais uma vez, e que vão estar podendo divulgar um pouquinho mais sobre essas informações. value dohmen. também tem várias e atividades ج sharpências. aqui. E aí desse assunto o ensino eu ganho que eu 我不ico tenha uma boa oportunidade